Olá, todos do canal Hot Notícias. Galera, eu falo pra vocês aonde a fumaça há... Completa aí vários comentários. Aonde a fumaça há? Escreve aí, fogo. Eu tenho certeza disso, porque eu coloquei no vídeo anterior a polêmica que está rolando já entre Neymar, Anitta, Bruna Marquezine. Eu falei pra vocês aí, né? Eu falei pra vocês, e vocês vão saber exatamente o que eu falei nesse vídeo aqui. Antes, peço pra vocês se inscrever no canal. Eu sempre falo que mais de 80% passa por aqui e se esquece de se inscrever e deixa o seu like. Galera, é o seguinte. Ao que parece, rolou mesmo Anitta e Neymar terem ficado. E temos até uma foto pra comprovar isso, que a boca do Neymar tá roxa, igual o batom dela. É muita coincidência, hein? Informações do site TV Foco é que os dois foram vistos tocando beijos, trocando beijos. Isso mesmo, em uma área reservada da Sapucaí. Isso foi nos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Segundo o site, foram bem discretos os dois, né? E que eles teriam se beijado em um camarote. É, ali na encolha e tal, enfim. Vale lembrar que Bruna Marquezine, que é ex-namorada do Crack, estava no mesmo local e acabou ficando sabendo de tudo. Inclusive, eu já disse no vídeo anterior, né? Que ela deixou de seguir a cantora Anitta em seu Instagram. Ela acabou também curtindo uma foto aí do David Brasil, né? Mas de uma forma, talvez, irônica, relacionada ao casal, né? Que ele diz aí que é um novo casal, enfim. Esse negócio todo. E claro que nas redes sociais a galera está empolvorosa. Está fervendo. Muitos são a favor, outros são contra. Eu só tenho uma coisa a dizer. O Neymar tá solteiro. A Anitta também. Não é verdade? Então, eles fazem o que eles quiserem, né, galera? Vamos combinar, né? Você aí tá solteiro. Você tá solteira. Você gostaria que ficassem aí falando de vocês. Mas, claro, eles são famosos. Tem que falar mesmo. Eles tem que comentar, né? Mas, assim, eu diria isso, né? Cada um faz o que quer, né? Sempre repito aqui nos meus vídeos que o importante é ser feliz da maneira que quer. E se eles querem, quem somos nós para não querermos? Nossa, quanto querer. Então, pouco texto. Enfim, é, galera. Resumo da história. Segura informações do TV Foco aí. E essa foto, né? Que deixa meio que claro que eles se beijaram. Não é possível que o Neymar passou um batom ali da cor da Anitta, né? Será? Será possível? Comenta aqui. Deixa a sua opinião para o vídeo. Imagina só, galera. Neymar e Anitta. Que burburinho que seria isso? Que casal seria esse, hein? Olha, é notícia para dar e vender por os três anos, pelo menos. Comenta aqui a sua opinião. E também fala para mim, né? Como está se sentindo? Bruna Marquezine nesse momento. Bom, galera. Como eu disse no vídeo anterior e reforcei aqui, ela acabou deixando de seguir a Anitta. Isso deixa claro, né? Que ela, obviamente, não gostou em nada. A Anitta, inclusive, lá no bloco, lá em Salvador, chamou o Neymar de vacilão, né? Será que ela chamou ele de vacilão porque ele não tinha tomado nenhuma atitude? Agora vem aqui na minha cabeça essa pergunta, né? Supostamente, tínhamos imaginado que tinha sido um vacilão por conta dele ter deixado a Bruna Marquezine. Depois aí, ouviu os comentários dizendo que não era demais, que foi só uma brincadeira entre amigos. E agora fica no ar, né? Será que vacilando porque não tomou atitude? Agora tomou? O que vocês acham? E comentem aqui. Deixa o seu like para o vídeo. A polêmica está no ar e vocês vão participar aqui do canal Hot Notícias nos comentários.